Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério, nós que aqui estamos por vós esperamos. Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério, nós que aqui estamos por vós esperamos. 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 Vem, vem lá do cemitério, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério, nós que aqui estamos por vós esperamos. Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério, cantando algo a ser levado a sério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Vem, vem lá do cemitério, assombroso coral humano, cantando algo a ser levado a sério. Estamos, por vós esperamos Nós que aqui estamos Por vós esperamos Nós que aqui estamos Por vós esperamos Nós que aqui estamos Por vós esperamos